Quem está acompanhando a nossa programação ao longo dessa semana sabe que o Grupo RIC está fazendo uma série de sabatinas com os principais candidatos ao governo do Estado pelo Paraná. Na segunda-feira, a professora Ângela do PSOL já conversou com o nosso âncora, o Mark Souza, que está sempre no estúdio do RIC Notícias Dia fazendo essas entrevistas. Ontem, o entrevistado da vez foi Ricardo Gomid, o candidato pelo PDT, e hoje, quem terá ali o momento de sabatina é o candidato pelo PT, Roberto Requião, que já foi governador aqui pelo Paraná. Essa série de entrevistas é muito importante para que você, eleitor, possa escutar o que o candidato diz ali ao vivo e sem filtros, sem o verniz do marketing, para você poder entender de fato quais são as propostas e quais são as respostas que esses candidatos devem aos eleitores paranaenses. A partir disso, então, o Grupo RIC formulou essa multiplataforma, que é o site votonaric.com.br. Acesse lá e também você pode encontrar no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, ou no canal do YouTube, RIC Notícias 24H, todos os detalhes sobre as entrevistas que já foram exibidas na segunda, na terça, essa de hoje, e a de amanhã também vai ficar sempre na íntegra na internet. Não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece, porque isso pode te ajudar a formular o seu voto. É com interesse nisso que o Grupo RIC sempre faz essa cobertura política. Vamos ao estúdio do RIC Notícias. Eu sou o Manuel.